Eu sou a Lourdes da Conceição, eu trabalho na Cadire, aqui dentro do Mocuso, no projeto do BMZ. A mulher tem muita importância dentro da associação, porque a mulher é melhor a gestora, ela também faz um trabalho muito importante, faz um papel muito importante dentro do projeto do BMZ e estamos a aprender um trabalho muito importante na agricultura de conservação, a plantação de plantas indígenas dentro do Mocuso e estamos a pedir no governo alemão para apoiar as mulheres, porque as mulheres também exercem um papel muito importante dentro da comunidade do Mocuso. Muito obrigada.